O pecado sexual é geralmente a ponta de um iceberg. Eu não acordei uma certa manhã e simplesmente decidi que iria decepcionar a minha família. Foi acontecendo pouco a pouco. O que aparentava ser grandes pecados visíveis são geralmente formados por um monte de pequenas concessões desenvolvidas em segredo. Começou com lacívia e ninguém sabia. Eu estava com raiva e orgulhoso. Algumas de nós aceitamos manter um certo nível de pecado, pensando que podemos gerenciá-lo. Mas eis o problema. Não existe pecado pequeno. Cada pecado não confessado é uma semente que resultará numa colheita multiplicada. Se você tem alguma área de pecado não confesso em seu coração, você oraria essas palavras de Salmo 19? Absolve-me dos pecados que desconheço. Também guarda a tua serva dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, serei íntegra, inocente, de grande transgressão. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Curso com o papel não Tammy Iniciar. Você ouviu, bisça. Relaxe. $1,2,1 equivalente. Pode ser um erro.